Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na tarde desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a saída do superintendente da Zona Franca de Manaus, o coronel Alfredo Menezes. O presidente negou que a troca seja por imposição de parlamentares do chamado central. Em Manaus, as especulações da saída de Menezes eram constantes. Em nota, o coronel afirma que foi exonerado pelo governo federal e que, a pedidos, publicou a nota de exoneração no site do Ministério da Economia. Vale lembrar que o superintendente era padrinho de casamento do presidente da República. Eu sou a Aline Vindado, Portal Norte de Notícias.